A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou filmando aqui Daí eu... Não sei como não passaram Quase dez... Eu falei que ela está doendo Porque aqui ainda grava a fundo Quer falar com ele? Quer falar com ele? Quer falar com ele? Fala com ele Alô Oi Cara, o portão maior não tem Só a porta Mas a telha passa pela porta tranquila aqui, cara Só que os caras não estão afim de trabalhar Aquilo que eu estou vendo aqui Mas não tem como quebrar, cara É só passar com cuidado Não vai quebrar, cara Agora eu não vou poder pagar outro frete, cara Se eu não entregar hoje Se eu não entregar hoje eu não vou pagar outro frete, cara E daí como é que faz? Eu já paguei o material Quatro mil reais de material aí, como vocês vão fazer? Oi? Dentro da onde? Dentro da onde? Não, tudo bem, contanto que eles coloquem pra dentro do portão, cara Essa é minha preocupação, não dá pra deixar aqui fora, entendeu? Tá, mas é isso O que eles vão fazer? Deixa eu passar uma coisa aqui O que eu posso fazer é abrir a porta do portão E eles passarem pela porta É só isso Deixa eu só falar com eles Tá, mas se eles não entregarem aqui eu vou fazer o que? Ah, beleza Olha, ele falou que é pra ver com você, cara Ele tá jogando com esse montagem pra você Ô, vai Vai Alô Não Ah, talvez esse cara vem com o muck aqui, cara Joga por cima e vê Tudo apurado no muck Cara, não é que não queira É bastante, cara Se eu passar aqui Cara, mas vocês são pagos porque é isso, né, cara Não, não é Nós só pagamos a entrega, não é? Então, cara De quanto que tem isso aqui? Tem uma ideia essa telha aqui, cara? Lino Tá vendo? Ô, Mário Eu vou... Eu vou... Você deu muito calma? Ficou no curado, com o almoço? Fala até com o curado. Ficou no curado. Ficou no curado. Ficou no curado. Ei! Ficou no curado. 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 Não entregar umas тел de 14. Não empurra! Não empurra! Mil eintos! Dá, não dá. Ficou no curado. Falta aí pra tudo, não dá. Vai dar pra deixar aquilo? Certo? O importante pra mim é deixar dentro do terreno. Não esquece de fechar a chave. Não esquece de fechar a chave. Não esquece de fechar a chave.